No episódio anterior Agora que não tem mais nada para me pedir Eu vou continuar com o meu prato Você chegou ao seu destino Então parece que tu contou o tempo antes da vitória, né meu cumpade? Versão Brasileira Herbert Isch Eu não acredito que esses três patratas Querem resolver alguma coisa comigo Quem são os três patatas? É nóis, né animal? Animal tá o pó Ninguém que é, animal é você Você é maluco, você é barulho, você é barulho Eu tô com o brilho, eu tô com o brilho Eu vou te falar você, você não vai ter remédio Eu acho que eu fico malado Vamos manter a situação aqui O bagulho é o seguinte aqui, vamos focar no bagulho Demorou? Tamo focado? Tamo combinado? Já, já, demorou, demorou Tá, valeu, valeu, vamos lá Aí meu cumpade, quero saber aqui, meu irmão Quem é que tem três patatas aqui? Até porque é que nós somos quatro, né não? Eu negresco também Primeiro de tudo Meu nome não é Epitá Eu estou na minha mais nova forma Eu me chamo Pavelinho Pavelinho Carvalho Carvalho Bye Palme é o nome do meu vizinho Do meu também Pau, Pavelinho, é o nome do meu cachorro, velho Eu desinguei, desinguei E segundo de tudo É melhor vocês começarem a falar que vocês não têm negresco Vocês tinham o negresco do verbo não tem mais! O que você fez com o nosso sabiezinho bronzeado? Eu paralisei ele com o meu raio paralisante! E somente este controle consegue... Eita porra! O que é isso? Tá tremendo daqui! Ô diga, diga, caceta! Por que tu não esperou o cara mesmo por que tu atirou? Não é mal, Marcelo? Que minha mãe não me deu o meu remédio de ansiedade hoje. Porra, sabia que tava sem eletro, sabia que tava sem eletro! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pelo menos a gente fica sabendo que o bagulho do controle remoto pode desparalisar o paralisante. É isso aí mesmo, Marcelo. Aí, vou lá pegar o controle remoto dele, cheiro. Não, Jim, vai lá meu parceiro, é contigo mesmo. Pode deixar, pode deixar. Ah, virou farinha, viado. Ô, 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 patrão? Pô, tu quer andar, hein? Como é que eu vou descer? Tu quer escada? Pé, pé, pé. Vou pela escada ali, pô, mano. Vai contigo também, bora, 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 bora. Pode ir. Nandinho, o controle, pô. Ih, foi uma paquete. Viu, hein? Agora vamos lá fazer o que tem que ser feito, tá ligado? É isso aí, é isso aí. Hannibals. Olha o batido, apareceu no Magno, viado. Que isso. Aí, Nandinho, Nandinho, amor, aperta o botãozinho aí pro moleque que come ficar descongelante, tá ligado? Demorou, patrão. Aperta o botão. Mas qual botão que eu vou apertar, patrão? Será essa porra veio com manual? Não, Nandinho. Então pensa em qualquer um, pô. Dá um ser pra trás, ser pra frente, um hadug. Tá ligado? De repente. É, vou perder esse aqui. Que, Nandinho? Que isso, cara? Que maluco, cara? Você vai tentar maluco aqui, ó. Pra ser remédio, ó. Olha, olha, olha. A gente não pode perder a sua propriedade. Opa, peraí, 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 que eu já vi esse bagulho aqui nos outros bondes que eu participei, tá ligado? O diguidim, diguidim. Na moral, abaixa a arma no bagulho, tá ligado? Tu é o bagulho. Tá de trairagem com a galera? Que mané a trairagem. A gente não pode perder a oportunidade de tirar foto zoeira com o Negresco, pô. Ih, você tá falando, Nibon, Nibon, Nibon. Bota, bota, bota. Bota o Jabelzinho, bota o Jabelzinho. E bota o Jabelzinho. E bota o Jabelzinho, bota o Jabelzinho, bota o Jabelzinho, bota o Jabelzinho, bota o Jabelzinho. Ai, sim. Vou pegar o Jabelzinho. Vou pegar o Jabelzinho. Vou pegar o Jabelzinho. Vou pegar o Jabelzinho. Põe, 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 põe. Ai, minha senhora. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Mas aí, galera. Tá bom, né? Já deu, já, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tem frente, tem frente, tá bom. Ô, Nandinho. Aperta o botão aí e desconjala o moleque. Vou pegar esse vermelho aqui, que é Flamenco. Vai dar certo, ó. Os anéis, os anéis. Cadê os anéis? Cadê os anéis? Já, já. Caralho. Que palhaço, maluco? Vazou, moleque. Tu viu esse bagulho? Loucasse, né? É. Vamos lá ajudar o magulho então. Peraí, peraí, peraí. Alguém vai avisar que ele tá fantasiado? Nessa porra, galera! Continua.